Na manhã de ontem, um carro foi deixado na contramão da Avenida Brasil, esquina com a Avenida Goiás, no centro da cidade. Segundo informações da Polícia Militar, que foi acionada para verificação do veículo, até o momento da ocorrência, o carro não estava ligado a nenhum crime, contendo apenas atraso de pagamentos em sua documentação. A gente foi solicitado pelo Copom, nos informando que nesse local aqui estaria um veículo estacionado na contramão, e seria até mesmo uma atitude suspeita. Chegamos no local, averiguando todo o sistema, para ver a identificação do veículo, e constatando que estava atrasado e não tinha condutor. E diante da situação, a gente fez a apreensão e conduzimos para o pátio do Detran. No momento, ele não tem nenhuma correlação com algum tipo de assalto aqui, acontecido na cidade? Não. Aqui, a gente levantou agora de primeira mão, não. E, inclusive, seria a nossa prioridade, a procura desses veículos que são usados para práticas criminosas. É igual havia dito, você, a gente chegou no sistema, esse veículo com a documentação, o sistema está vencido, e nós tomamos todas as providências, checamos direitinho e fizemos a apreensão do mesmo. O proprietário do veículo já foi comunicado? Ele deu, esclareceu alguma... Não, negativo. No momento, não. A gente está fazendo apreensão pelo local que ele está, inadequadamente, né? E por ele estar com a documentação vencida.